Olá, mensagem de Deus para você. Você é batizado? Vai ser batizado? Qual a relação do batismo com Jesus? A Bíblia é muito clara, todos que somos batizados, nós também fomos sepultados com Jesus. E assim como Jesus ressuscitou, nós andemos em novidade de vida. Em outras palavras, o batismo nos torna aliados, aliançados com Deus. E então estamos mortos para o mundo, para o pecado e vivemos a vida de Jesus hoje e eternamente. Efésios 6, 4.